Em nome da MP Produções, se apaga os sentimentos Desde que a gente terminou, ela não namorou mais O que será, né? Lembro que eu prometi que nunca ia assumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Beijinho pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Lembro que eu prometi que nunca ia assumir Que nunca ia te deixar, que nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade da minha parte É assim que a insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada, até hoje não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, foi eu que esfriei Pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Beijinho pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Por favor, não possa nada pra eu ver Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar saindo, me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me repita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída 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 Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar Nem vai mudar É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu quarto ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você Perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda Esquecer E aí, irmã? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça Eu tô falando sério Eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho Se eu tô falando comigo mesmo E aí, irmã? E aí, irmã? E aí, irmã? Se eu tô falando comigo mesmo, na frente do espelho. Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou, Com a boca fala fake, e a roupa é esconde, eu vou. Um tente envolve o outro, com medo se jogar o meu. Um grita me esquece, o outro sussurra, pensa direito. E sabe o que eu falei pra não perder ela. Cuidado pra não tá fazendo a troca errada, Trocar o amor da vida pela reboada. Cuidado com essas suas amizades erradas, Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha. Sucesso na terra, abraço! Depois de uns dedos na cara, depois que uma voz alterou, Com a boca fala fake, e a outra responde, eu vou. Um tente ir embora e o outro, com medo, se joga no meio. Um grita me esquece, e o outro sussurra, pensa direito. E sabe o que eu falei pra não perder ela. Cuidado pra não estar fazendo a troca errada, Trocar o amor da vida pela reboada. Cuidado com essas suas amizades erradas, Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha. Cuidado pra não estar fazendo a troca errada, Trocar o amor da vida pela reboada. Cuidado com essas suas amizades erradas, Cuidado pra não entrar balada e voltar à balada. Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada. Cuidado pra não perder, vai que cê não me acha. Ei, dona da razão Assim você me quebra Parece que tem um coração de pedra Ei, experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra na você dá um jeito de ganhar a discussão Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui, mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Dona da razão Tá cansada de saber Que fico até sem mim Mas não fico sem você Alô senhor de Faredão Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Fala o que isso, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Alô Yuri, rep, geração É uma droga Para a real, é uma droga Insiste MS Fibras Melhor do mundo Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencei Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beijo, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toque 10 A toque é no seu coração Escapado dos sentimentos Alô, Soneca, parejão É o moranguinho O meu alma deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente A minha cara Pra ter uma hora de cama Suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Desse erro gostoso O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama Suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Desse erro gostoso Isso é toque 10 Tá tocando o seu coração Ativa Clínica meu dente Meu amor Só sei de te procurar E sempre ouvi desculpas E o pior de tudo É que eu falo E sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Alô, Zé Ovo, CDs Mota de divulgações Mota de divulgações Mota de divulgações Mota de cerrote O portal da sua prece Alô, Natan, CDs E o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou toda vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Isso é Jovem 10 Em nome da Ipernauções Se a fata de sentimentos Vai tocar no seu No seu coração Sucesso, Vitor Fernandes Alomédio Nilson Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar Minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar Só pra bagunçar Minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Pra bagunçar Pra bagunçar Pra bagunçar Pra bagunçar Minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Aí você liga Aí você liga Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou A boca fala Um tente envolve E o outro com medo se joga no meio Um grita A balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Sucesso na terra Sucesso na terra Abraço Um tente envolve E o outro com medo E o outro com medo se joga no meio E o outro com medo Cuidado pra não me perder Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da filha Trocar o amor da filha pela reboada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh Oh, 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 oh A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mário Fernandes É que contigo, tudo que vivo Mesmo sendo simples, vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro o teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar vida de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra primar o meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou Te amar Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Música 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 Música